Depois do empate nos Açores, frente ao Santa Clara, a equipa do Tondela regressou esta tarde ao trabalho no estádio João Cardoso. Vítor Baneira não pôde contar com o William, que está em avaliação depois de ter saído lesionado no jogo de domingo, pelo que o camarones não treinou com os restantes companheiros. O Tondela prepara-se para o jogo da quinta jornada da segunda liga, frente ao Braga B, onde tentará a primeira vitória da época, em casa, já que no João Cardoso não foi além de um empate com o Porto B e uma derrota diante do Trofense. Os bilhetes para o domingo já se encontram à venda, no estádio do Tondela, e custam entre os 3 e os 12 euros. Vítor Baneira divulgará os convocados para o próximo desafio em conferência de imprensa, onde estará acompanhado por um jogador do plantel profissional, na antevisão ao embate com os brancarentes. Obrigado. 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 Obrigado.